Essa chamada está agora sendo gravada. E pessoal, tem dúvida, vai ao atendimento, tem dúvida, eu sempre faço pré-aula, falei para vocês, pus um videozinho lá, bem curtinho, de análise dimensional, que às vezes é uma forma lá que no vídeo, o outro professor fala, o outro blogueiro lá fala, o blogueiro da engenharia fala, que às vezes encaixa um pouco melhor. Tem dúvida, pergunte, esse é um assunto mais suave, digamos assim, então é um assunto que dá para já dar uma recuperada aí nessa nota da segunda unidade. Como eu já falei da prova, como vai ser toda a nossa parte avaliativa, e aí a nota já fica bem evidente aí a importância de fazer o questionário e também a prática que a gente vai ter nessa unidade, valendo 10% cada. Na semana que vem, como eu disse, eu já quero liberar o questionário, acho que foi o Gabriel que pediu para o senhor, às vezes é o tempo, então semana que vem, de hoje a 8, na aula de quinta-feira, já vou liberar o questionário, já vou liberar a prática, para que vocês tenham mais tempo para fazer até antes da prova. Aqui são só alguns exemplos de projeto, não sei quem vai querer fazer, também fique à vontade, se não vai fazer, faz a prova no mesmo esquema da primeira e segunda unidade. Então vamos fazer uma revisão rápida a respeito do que a gente falou na aula passada, porque a gente vai usar os números adimensionais hoje. Então a gente precisa olhar para aquelas grandezas, para aquelas variáveis, e verificar quais são as dimensões dessas grandezas, a gente vai colocá-las no sistema MLT ou no sistema FLT. Então é bem importante que a gente conheça, não é preciso gravar quais são essas grandezas, mas a gente tem sete grandezas fundamentais, falamos na aula passada, que dá origem às grandezas derivadas, às grandezas lá, originais dessas fundamentais, que são as não primárias, são formadas por essas grandezas fundamentais. E aí tem essa tabelinha também que vocês têm disponível, professora pode usar no dia da prova, e aí pessoal? Eu espero que nem precise, eu espero que com a quantidade de exercícios que vocês façam, tem os exercícios que a gente faz em sala, tem a lista de exercícios, tem os livros das nossas referências, vocês já comecem a praticar e se habituar, a força é ML por T ao quadrado, área é L ao quadrado, massa específica é ML ao cubo. Então, vocês já comecem a se habituar quais são essas dimensões dessas variáveis. A gente vai usar só essas, não necessariamente, existe uma infinidade de tabelas, e toda e qualquer variável, se a gente conhece qual é essa variável, a gente vai saber qual é essa dimensão ou como chegar. Aí tem até um aluno da turma anterior que eu sempre falo, ah, professora, me vem logo na cabeça a unidade. Não tem problema, se vem a unidade, tensão superficial. Se a gente falar no sistema MLT, quilograma por segundo ao quadrado. Então, ó, quilograma é massa, então a dimensão é M, segundo é tempo, é T ao quadrado. Então, muitas vezes, se não for fácil trabalhar com a dimensão logo de cara, muitas vezes a gente vai conhecer a unidade e trabalhar com a dimensão dessa variável. E aí, essa análise dimensional tem justamente esse objetivo, né? É compactar essas variáveis por meio das dimensões. E aí a gente vai fazer isso utilizando o teorema de Pi-Bolking, né? Com esse teorema que a gente vai determinar os números adimensionais a partir de uma função. Todo fenômeno, toda situação, problema, tudo que a gente quiser analisar, ela vai ter uma função, uma variável dependente, né? Dependente de outras variáveis. Então, a gente vai pegar todas essas variáveis aqui e vai compactá-la, né? Seguindo aquele passo a passo ali. É, José, é o comum lembrar da unidade e depois vem a dimensão, né? Não tem problema, só tem que lembrar da dimensão correta e está tudo certo. Então, a gente tem que seguir os passos, né? Primeiro, listar quais são os parâmetros envolvidos, né? Quantas variáveis a gente tem. E aí a gente vai chegar no nosso N. Listei as variáveis, vamos lá. Selecionar se a gente vai trabalhar com tudo no MLT ou no FLT. Eu até dei uma dica, né, pessoal? Trabalha mais fácil trabalhar sempre, né? Aí tudo no MLT. Depois, a gente vai listar as dimensões primárias, lá, fundamentais, MLT ou FLT, que contém aí nesses parâmetros adimensionais. Ou seja, quantas dimensões aquele conjunto de variáveis possui. A gente fez esse sinal lá passada com três dimensões, né? Que tinham três bases. Depois a gente fez uma que só tinha L e T, duas dimensões. Então, isso vai nos dar o número aqui, o valor de M. Porque N e M, né, vai nos permitir saber quantos números adimensionais a gente vai criar. Né, K, que é o número de adimensionais, vai ser o número de variáveis menos o número de dimensões que aquele conjunto de variáveis possui. Uma vez sabendo isso, né, a gente vai escolher as bases. Né, a base é igual a M. Então, se a gente for... Se a gente tiver duas variáveis, ou duas dimensões, teremos duas bases. Base é aquelas variáveis, né, que vão se repetir nos adimensionais que são elevadas àqueles expoentes que a gente quer conhecer, que tornará o número adimensional. Né, então, para essa escolha das bases, né, tem alguns critérios ninhos extras aqui, né, evite escolher a variável dependente, né, o conjunto de variáveis repetidas, né, deve apresentar todas as variáveis do fenômeno. Então, quando eu pergunto, ó, vamos escolher uma com M, uma com L e uma com T, para que a gente tenha essa diversidade, nunca escolher variáveis com a mesma dimensão, senão a gente vai ficar dando loop matemático, vai encontrar 1 igual a 0, 2 igual a 0, 2 igual a 1, loops matemáticos que não vão nos permitir encontrar corretamente o expoente. E escolher variáveis mais simples, para que a gente não caia em sistemas complexos para encontrar A, B e C. Quando eu digo variáveis mais simples, é aquela que é composta aí de uma ou duas dimensões. Isso vai facilitar a nota do cálculo para a gente encontrar o expoente. Então, escolhemos a base, vamos elevar os expoentes que a gente quer conhecer e estabelecer aquelas equações, igualando a M, L e T, tudo elevado a 0. Boa noite, José Oliveira aí chegando. Depois que a gente encontrar esses expoentes, criar esses números adimensionais, é importante a gente provar, provar se ele realmente é adimensional, se todas aquelas dimensões se anulam ali nos expoentes que a gente encontrou. Fizemos esse exercício para determinar a força. Eu até brinquei, falei quantos elementos ou quantos experimentos vocês acham que a gente faria. Então, 10 mil experimentos. Mas se a gente criar os números adimensionais, a gente criou ali, dois números adimensionais, pi 1 e pi 2. Mas só acaba quando a gente os representa, que é colocando um em função do outro. A ordem tanto faz, mas a gente precisa colocar um em função do outro. Se tiver mais de um pi, como foi no caso do valendo aí, que a gente, que eu coloquei no formulário, para vocês, então a gente vai fazer, ó, pi 1, separa por ponto e vírgula, do pi 2, do pi 3, do pi 4 e assim por diante. Tá? Foi o exemplo, o exercício que a gente fez. E a ideia é encontrar essa correlação de um número adimensional com o outro, né, durante os experimentos. E a gente vai usar isso aonde? A gente tem vários grupos adimensionais que eles já são conhecidos, né, e que já são importantes. Então, a gente fala que tem essa tabela, vou falar de alguns que estão nessa tabela, né, mas Reynolds, Reynolds é o mais conhecido, né, aqui na mecânica dos fluidos, um dos, né, ele vai diferenciar os regimes laminato, turbulento, transiente, né, seja escoamento livre, escoamento interno. Então, tem números adimensionais que, inclusive, foi um dos que a gente encontrou, né, fazendo aquela análise da força da esfera. E isso sempre vai acontecer. A gente vai encontrar, né, se a gente está falando de fluido, fluido escoando, a gente sempre vai correr o risco, além de encontrar Reynolds como um daqueles adimensionais. Tem o número de MEC, que a gente já falou também lá na primeira unidade, que é a relação da velocidade do escoamento com a velocidade do som. Então, ele também vai gerar um número adimensional, né, Frude também, que é bem utilizado para escoamentos livres, né, para calcular ressalto. Então, Reynolds foi lá e classificou como laminato transiente ou turbulento por meio de experimentos. Já Frude, ele fez uma análise para escoamentos livres, né, canais e classificou escoamento como crítico, supercrítico e subcrítico, né, que vai nos dizer dentro da hidráulica se há a possibilidade de resultar ou não durante o movimento daquele fluido um ressalto hidráulico. O ressalto hidráulico, ele pode ser prejudicial a um escoamento livre, né, ocorreu transbordamento, desgaste do canal, dentre outros. Número de UEP também, bem importante também para escoamentos livres, é quando se estuda aí a relação da inércia com a tensão, também é um adimensional, só estou expondo aqui algum, tá, gente, sem muito, né, necessidade da gente, ah, eu preciso gravar o que é, só para que vocês entendam que já existem muitos adimensionais, né, o de EULA para máquinas hidráulicas também, né, para prever essa probabilidade aí de cavitação, que também é um fenômeno indesejado dentro da mecânica dos fluidos. Aqui é mais para fenômeno de transporte 2, né, transferência de calor, né, que é o número de plano, então é um número bem importante quando a gente trabalha com convecção, né, transferência de calor por convecção. O fator de atrito também é um número adimensional que a gente vai usar na unidade 2, ou 3, ainda estou na unidade 2, na unidade 3, que ele faz uma relação da perda, né, com a carga de velocidade. Então, se a gente quer dimensionar uma tubulação, uma máquina hidráulica, a gente precisa saber que aquele fluido, passou muito rápido, José, que aquele fluido perdeu carga de um ponto para o outro, então quanto é que a gente precisa adicionar de carga, quem faz isso é a bomba, tá, então é um número bem importante, e aqui a gente vai falar bastante agora na terceira unidade, acho que já na próxima semana a gente já está falando dele. Passou muito rápido, José, muito. E aí, professora, onde é que a gente utiliza, né, esses benditos números adimensionais, que dá um trabalhinho, assim, para a gente calcular, e a gente precisa calcular da forma mais correta possível. A gente vai estudar, vai utilizar no estudo de semelhança entre modelos, né, a gente já falou que na engenharia, nem tudo a gente consegue aplicar de forma, né, e analisar de forma teórica. Existe um trabalho experimental que é necessário, e esse trabalho muitas vezes é feito, né, com réplicas, réplicas exatas ou réplicas reduzidas em escala. E a ideia desse estudo de semelhança é utilizar esses parâmetros adimensionais para realizar ensaios em modelos em escalas entre um e outro sistema, e transpor esses resultados para um protótipo. É para isso que a gente vai usar esses adimensionais, para conhecer a condição de operação final do protótipo, sendo que foi estudado ali um modelo em uma outra escala que precisa ter uma semelhança desse protótipo final. Que, óbvio, depois vai passar por ajustes, sim, né, mas essa é a ideia inicial, né, então a gente vai prever essas condições, né, esse uso de modelo facilita aí que esses protótipos, sejam eles de grande ou pequeno porte, sejam fiéis, né, aos resultados esperados. e aí a gente vai, então, usar os grupos fiéis para estudar essa semelhança. Mas que semelhança é essa? Ainda tem um grande X da questão. Que semelhança a professora está falando? Para um sistema ser semelhante ao outro, aqui na mecânica dos fluidos, para que a gente consiga transpor esses resultados obtidos de um para o outro, a gente precisa trabalhar com três tipos de semelhança, né, que são eles que eu vou falar agora, esses três tipos de semelhança, que é a semelhança geométrica, dinâmica e cinemática. Por quê? Já já eu explico a diferença entre essas semelhanças. Por que a gente vai utilizar esse modelo e por que precisa ter essa semelhança? Para que a gente obtenha, né, eu já falei, tempo é dinheiro, né, então, vantagens econômicas, para que a gente possa trabalhar com fluidos diferentes, e aí até deu exemplo na aula passada aqui, na época do meu doutorado, a gente trabalhava com o líquido iônico, né, o líquido iônico é um solvente, é um solvente bem caro, e a gente começou a aumentar a escala de um reator, e não sabia ainda como aquele reator ia se comportar. Então, a ideia era trabalhar com outro fluido, claro que fosse mais barato, antes da gente realmente colocar o líquido iônico, com uma viscosidade diferente, né, ver como ia ocorrer o escoamento, o tempo de retenção, tudo aquilo para depois realmente usar o fluido de trabalho. Então, o que a gente fez foi trabalhar com esses fluidos de viscosidade diferentes, mas já prevendo o comportamento, a gente pôde ajustar algumas variáveis para que se chegasse o mais próximo possível do nosso sistema que ia trabalhar com outro fluido. E aí também pode-se trabalhar com os resultados extrapolados, modelos reduzidos ou expandidos, a depender da conveniência. E claro, a gente começou na escala muito menor, foi aumentando a escala, foi aumentando o tamanho do reator até chegar no resultado que a gente queria. Então, é para isso que essas são algumas aplicações. estudo de túneis de vento, escoamento em condutos, estruturas hidráulicas. Então, quando a gente está... É porque eu não sei onde é que está esse vídeo, mas eu acho bem interessante um vídeo da hidrelétrica de Belo Monte. Eles fizeram uma maquete, gente, muito real, muito real, proporcional ao tamanho mesmo, à distância de 20 metros do canal que levava para a casa de força principal. E é bem interessante, eu tive acesso a isso, porque eu tive um aluno que ele fez, ele participou parte da construção também de Belo Monte no início. E aí, sempre quando eu vou falar desses estudos de protótipos, modelo, me vem isso em mente. Mas se eu achar, eu trago esse vídeo aqui, que é muito interessante. Resistência ao avanço de embarcações. Morou lá? Espera aí, quem foi? Morei. É grande, muito grande. Morou lá na volta do Singul? Sim, eu morei na vila, lá perto, uns 15 quilômetros de lá. Meus pais trabalhavam lá. Sim. Ah, seus pais trabalhavam lá, trabalharam lá em Belo Monte? Foi. Que interessante. Que experiência. E tem uma vila, né, para as pessoas que trabalham, com tudo, né? É, tem os trabalhadores que trabalham na vila. Isso, o Valério Bromal, do Bromalto sempre me falava. Você morou quanto tempo? Quem fala que eu não estou reconhecendo? Sabe, eu morei uns três anos lá. Sério? E aquelas imundações, né? Seis meses de chuva sem parar. É, quando dava chuva, era pesado lá. Sim, sim. Porque chove direto, assim. Agora que está bem complexo, né? O ciclo hidrológico de lá, depois da barragem. E a chuva era do nada. Tipo, estava meio dia, um solzão, aí de repente vinha uma chuva zona de 30 minutos, e depois parava e abria o sol de novo. Sim. E aí tu estudava lá também na vila, não era, sabe? Sim, cheguei a estudar, hein? Eu estudei em Altamira, que é a cidade bem próxima de Belomonte. Aí, olha, experiências. Então, conviveu ali, dentro mesmo da engenharia, engenharia. Bacana. E aí esse meu aluno, ele sempre trazia, quando ele voltava, né? Eu não... Era uma coisa que eu ficava intrigada. Todas as férias ele ia, era como se fosse um estágio de férias, que ele fazia lá. Tinha também parentes que trabalhavam. Ele trazia os projetos, a gente ficava sempre olhando, né? E analisando. Era... Foi uma experiência bem interessante. Não conheci, né? Conheci Taipu por dentro, toda a parte também estrutural, mas Belomonte ainda é uma... Ainda é um sonho conhecer aqui. Aquilo ali deve ser gigante, um mundo. Né? Ó, resistência também, o avanço de barcações, né? Estudo de semelhança com máquinas hidráulicas. Então, dentro da máquina, da voluta, tem um rotor, né? O rotor tem toda uma geometria, uma forma. Então, quando você quer fazer estudo de semelhança entre um e outro rotor, outra máquina hidráulica, se usa essa análise. São algumas imagens aqui, né? E alguns testes que são feitos aí com modelos, né? Em escalas também maiores, túnel de vento, tanque de simulação marítima, né? As plataformas. E aí, é aí que a gente vai usar os nossos adimensionais. Sempre dou esse exemplo também, né? Que na época, inclusive, logo depois que teve o acidente, né? Eu passei, eu estava no Rio de Janeiro, eu passei pela avenida, que ainda estava interditada, e aí ficou uma pergunta, né? Será que não dava para se fazer um estudo, né? Prever que aquela onda, que por mais que tivessem 30 anos, que não existiam a onda daquele tamanho, com aquela força, né? Mas se tivesse sido feitos estudos, né? Estudos até de semelhança, óbvio, tem muita coisa de engenharia civil envolvida também, mas poderia ter sido evitado, que foi o acidente lá na ciclovia, né? Era um avanço, era uma força gerada por um fluido e uma estrutura. E aí que já voltando a falar das semelhanças, né? Para que exista similaridade entre um protótipo e um modelo, devem seguir três tipos de semelhança. A semelhança mínima e a geométrica, né? Depois a gente tem a semelhança cinemática e a semelhança dinâmica. Eu vou falar dessas três e explicar o que são essas semelhanças. A geométrica nem precisa, né, gente? A gente está falando de fator de escala, né? A gente está dizendo que para um sistema ser semelhante a outro, né? Eles devem geometricamente serem similar em escalas aí diferentes, né? Um para 100, um para 2 mil, um para 5 mil, um para 20 mil. Isso aí vocês veem bem aí nas disciplinas ligadas a desenho, atrasadas a desenho. Então, quando a gente fala de similaridade geométrica, a gente está falando entre similaridade, né, de forma, de variáveis como comprimento, diâmetro. Ah, José tinha colocado aí também que foi a de Paulo Afonso. Não conheço a de Paulo Afonso, a hidralética de Paulo Afonso. Aqui tem uma em Canidé também, Sergipe. Ah, José está pegando aí. Está pegando desenho, né? É, José, quem mais? Estou. Então, escala, fator de escala é justamente isso, essa semelhança da forma. Depois da semelhança geométrica, vem a semelhança cinemática. O nome já nos traz aqui o que é essa semelhança, que é a semelhança da velocidade. Significa dizer que a velocidade em um determinado ponto do escoamento de um modelo deve ser proporcional à velocidade no ponto correspondente do escoamento de um protótipo. E aí, óbvio, se ele vai ser semelhante cinematicamente, ele tem que ser semelhante geometricamente. Então, é a nossa segunda semelhança. Então, há uma coisa interessante também observar que quando ele tiver semelhança cinemática, de movimento, a gente vai ter o mesmo formato das linhas de corrente, quando o fluido escoa sobre um e o outro. Se eles já são semelhantes geometricamente, eles serão semelhantes cinematicamente. E aí, essa razão aqui, a gente está falando de cinemática, a gente pode tratar de variáveis como velocidade, como fluxo, vazão também. A última é a semelhança dinâmica, a semelhança contra a força. Então, essa é a semelhança máxima. A primeira é a geométrica, depois a cinemática e, por último, a dinâmica. É quando a gente verifica ou quer que um protótipo e um modelo tenham forças que agem sobre ele, forças em massa correspondentes, ou seja, na mesma razão. Então, é a semelhança das forças. A gente vai ter uma força aqui, aqui a gente está tendo um fluido passando por uma comporta aqui, e nesse ponto vai ter uma semelhança cinemática aqui das forças, aqui, ó, semelhante às forças nesse ponto, proporcional aí em uma razão fixa. E é para isso que a gente tem os nossos grupos PIS. É para garantir a similaridade completa entre um modelo e protótipo. Eles devem ser, primeiro, geometricamente similares, e aí a gente vai usar os grupos PIS para que a gente encontre valores que nos digam que esse protótipo, ele é coincidentemente semelhante ao modelo, ou vice-versa. Sei que assim ainda parece confuso, mas vamos fazer, vamos começar a fazer exercício, né, essa parte teórica aqui, ela acaba aqui, e vamos começar a praticar. E eu preciso de vocês, preciso que a gente faça junto, preciso que vocês me digam se estão entendendo, por quê, pessoal? Se a gente não cria o grupo adimensional correto, a gente não vai aplicar de forma correta, e não vai conseguir encontrar a semelhança entre um e outro. Então a gente precisa, né, deixar bem redondo, deixar bem amarradinho esses dois conteúdos, porque um é dependente do outro. Tá, então vamos lá. Lá, as canetas, calculadora, a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro possui uma unidade de bombeamento de grande porte para fornecer 5.400 metros cúbicos por hora de água através de uma tubulação de 200 do Rio Grande do Sul, que deverá, e você deve determinar qual é a vazão em metros cúbicos por hora, que deve ser utilizada para estudar um modelo dessa tubulação em laboratório, dispondo, né, aí de um conduto de 50 centímetros de diâmetro. Observem. O que ele quer encontrar é a vazão. Ele dá o diâmetro. Tá? Ele dá a vazão de 1. Ele está dizendo que aqui eu pus a temperatura só para a gente encontrar a propriedade do fluido, porque se a gente está falando de fluido, a gente vai ter a variável de viscosidade massa específica, com certeza, por mais que ela não esteja descrita, né, na questão, mas a gente tem essa variável. E o que a gente precisa encontrar é existe algum número já adimensional conhecido para que a gente encontre essa vazão, ou a gente vai ter que encontrar esse número adimensional para calcular essa vazão do sistema no Rio Grande do Sul, que tem que ser semelhante ao do Rio de Janeiro. Eu poderia aqui chegar para você e dizer, pessoal, ó, se ele quer vazão, vazão é velocidade vezes a área, certo? Se a gente usar alguma dimensional que tem a velocidade, a gente vai conseguir encontrar a razão. E observe que a gente está falando das variáveis de velocidade no nosso problema diâmetro, se é propriedade do fluido, massa específica e viscosidade. Consegue enxergar que dimensional, que a dimensional é esse? Que tem essas variáveis? Velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade. Velocidade, massa específica, diâmetro e viscosidade. Sim, Reynolds. Para que a gente não precise criar um adimensional novo, o que a gente poderia fazer? Vazão, diâmetro, massa específica e viscosidade. Mas se eu uso Reynolds que eu já sei um adimensional que tem velocidade e que me permite depois calcular a vazão, eu já vou aplicar diretamente Reynolds, sem precisar criar outro adimensional. Ou também, se vocês quiserem criar um adimensional, velocidade, diâmetro, massa específica e viscosidade, a gente já fez isso naquela questão passada e a gente chegou justamente no inverso de Reynolds, na questão que a gente fez na aula passada. Então, se a gente já sabe que existe um adimensional com essas variáveis, a gente já pode simplesmente pegar ele e aplicar para saber qual vai ser a velocidade daquele sistema para que ele seja semelhante ao outro. Então, e aí vamos lá aplicar Reynolds. Vou pegar aqui todas as informações de um sistema e todas as informações do outro. Vou precisar calcular a velocidade, né, no Rio Grande do Sul, se a gente tem a vazão e tem o diâmetro, a gente consegue calcular a velocidade. Então, observe, vou dividir esses dois sistemas e colocar todas as informações que a gente tem. Vazão, claro, transformada aí para metros cúbicos por segundo. Encontre aí a velocidade. Velocidade vai ser a vazão sobre a área. Só para a gente colocar todas as informações que a gente tem aqui. A área de dois metros do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Eita, José, não. Volta lá, volta lá. Reseta a calculadora. Vazão, 1,5, dividido por pi de ao quadrado sobre 4. Isso, André, 0,47746. O diâmetro foi dado. A temperatura no rio é de 35 graus. Então, a gente pega lá nas nossas tabelas a propriedade do fluido, da água, 35 graus. O que a gente quer conhecer é a vazão do Rio Grande do Sul. A gente vai precisar conhecer a velocidade para depois conhecer a vazão. O diâmetro foi dado de 50 centímetros. E lá no Rio Grande do Sul, a temperatura era de 20 graus, para que a gente encontrasse a viscosidade e a massa específica. Se a gente já sabe que o adimensional que representa essas variáveis aqui é Reynolds, Então, ó, essa, 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 essa e essa. Então, basta a gente pegar o nosso número de Reynolds, aplicar os valores do Rio de Janeiro e igualar ao número de Reynolds aplicando os valores do Rio Grande do Sul. Porque o objetivo é esse, ó, qual vai ser a velocidade para que esse sistema seja cinematicamente semelhante ao outro. É porque as variáveis que vão influenciar nesse escoamento são descritas pelo adimensional número de Reynolds. Vamos lá encontrar, então, quem é essa velocidade. Todos esses valores a gente tinha. Vai melhorando, André, vai melhorando. A gente já aplicou um número adimensional que a gente conhecia. Vai ter outras situações em que a gente vai ter que criar esses adimensionais para encontrar uma variável que seja geométrica, cinemática ou dinâmica que deve ser semelhante ao outro. Ou seja, eu não estou dizendo que a velocidade no Rio Grande do Sul nessa tubulação tem que ser igual à velocidade no Rio de Janeiro. Mas esse conjunto de variáveis que é velocidade, diâmetro, massa e viscosidade, para esse sistema, deve ser semelhante a esse conjunto aqui desse sistema. Ou seja, a razão entre Reynolds do Rio de Janeiro e Reynolds do Rio Grande do Sul vai dar igual a 1. Ou seja, eles são similares. Melhorou, André? Melhorou, André? Vamos lá, então. Qual é a velocidade desse escoamento no conduto de 50 centímetros a 20 graus no Rio Grande do Sul? Então, vamos lá. Vamos lá, então. E aí Eita, Sábio, de novo, dá 2,64 Cuidado com as potências Põe os parênteses aí Isso, José Metros por segundo Mas ele quer a vazão, né? A gente ainda precisa multiplicar pela área Para conhecer essa vazão Vazão É a velocidade Vezes a área 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 Isso mesmo Onde vem? 0,52 Aí aproximadamente metros Cúbicos por segundo Então, para que esse sistema aqui seja Semelhante a esse Né? Semelhante Cinematicamente A vazão vai ter que ser de 0,52018 metros cúbicos por segundo Isso mesmo, pessoal É só uma aproximaçãozinha aí das casas decimais Mas Se quiser direto ou não Pela calculadora Tá, vamos que ainda tem mais exercício aqui para fazer Alguém ficou com alguma dúvida? Adriel tá fazendo José Oliveira Noemi Saulo Sávio Tranquilo, né? Então, vamos lá Nesse exemplo aqui Ele já é um pouco diferente Ele já dá Quem são os grupos PIS aqui, ó Representados Então, vamos lá A lei O N tá junto do A, né, José? Tudo na paz, né? Porque às vezes vocês reem essas coisas Essas palavras Fico preocupado Eu acho que é tudo na paz Óleo sai Tá? A 60 graus Então, ele dá aqui as propriedades do fluido Escoa num tubo horizontal De diâmetro de 0,3 metros A uma velocidade de 0,95 metros por segundo Produzindo uma queda de pressão de 300 quilo pascal Num comprimento de 155 metros Tá? Ele deu aqui já algumas informações Aí ele fala que água A 40 graus E as propriedades da água Escoa através de um tubo, né? Igual, de mesmo diâmetro E... E comprimento Não é junto, tá, gente? Do óleo Tem um tubo igual aí E ele pede Calcule a velocidade média Do escoamento da água E a queda de pressão Sabendo que os grupos Adimensionais desse fenômeno São caracterizados por esses Quatro pis aqui, ó Tem o primeiro pi Antes da igualdade Tem a variação de pressão Está em função de Reynolds De comprimento por diâmetro Rugosidade por diâmetro Então, se ele quer a queda de pressão Ó, então, pra encontrar a queda de pressão A gente já tem um grupo pi aqui Né? Que tem a queda de pressão Mas que também tem velocidade Então, pra que a gente Calcule a velocidade média da água A gente vai usar esse outro grupo pi Que é Reynolds E Reynolds tem velocidade Né? Professor, e esses outros dois? Eu não quero encontrar nada de diâmetro Nem nada de comprimento Quem interessa aqui Desses grupos pis Desse fenômeno É este pi verde E o número de Reynolds Vamos fazer o que? Separar as variáveis aí Dos dois sistemas Né? Observe que eu só trouxe aqui É bem primordial, gente Que vocês Façam isso sempre Quando vocês estiverem estudando Aí a semelhança entre o sistema e outro Né? Que é essa separação Quais são as variáveis de um sistema? Primeiro que tem óleo Quais são as variáveis do sistema Que tem água? E separa Né? Porque o que ele quer saber aqui É a velocidade E a queda de pressão Para o sistema com água Ser semelhante ao sistema com óleo E aí a gente vai pegar os nossos pis E igualar Quando eu falo igualar É o mesmo pis, gente Vou pegar o pi 1 Que é esse aqui E igualar para o sistema com óleo E com água Né? E vou pegar o Reynolds Que é esse outro pi E vou igualar o sistema de óleo e água Mas a gente deve Nesse caso Começar com o Reynolds Porque esse meu pi 1 aqui Também tem velocidade Ó Então vamos encontrar Primeiro a velocidade Igualando os números De Reynolds Né? Reynolds está aqui Da forma reduzida Porque foi dada A viscosidade cinemática Olha Então o Reynolds está aqui Da forma reduzida E a gente vai aplicar Né? Para o óleo E para a água Para conhecer Qual deve ser a velocidade Para que esse sistema Seja semelhante a ele A gente segue Se a gente está falando De números adimensionais Segue sendo muito importante A gente continuar Trabalhando com essas unidades Unidades, né? Como é que eu falo? Fugiu a palavra agora Convertidas na mesma unidade Convertidas Sumiu a palavra Completamente Vamos lá Vamos encontrar A velocidade aí da água Gente, some Tem horas que some Né? E tipo Nove e meia já Do segundo horário Vai se assumir Um pouco da cabeça Dizem que um dos sintomas Do convívio É o esquecimento Né? Eu tenho Às vezes Eu tenho quase certeza Que é Tem horas que fogem As palavras tão simples Meu Deus Você também percebe isso? Eu acho que Umas três pessoas Já que eu falei Comentam a mesma coisa Eu fiquei do mesmo jeito Como tá a vacinação, gente? Mais alguém se vacinou Por esses tempos? Vocês são jovens, né? Tá chegando ainda Na de vocês Ah Gente, vocês são mais jovens Que isso, né? Gente do céu Aí, ó José do céu Novinho Adriel já é semana que vem Ó, já tá em 20 São Gonçalo Que legal Show, show, André Tô ansiosa também Pela minha segunda dose Que ótimo Que maravilha Tô ansiosa Legal, legal Que bom, que bom, gente Que bom saber Boas notícias Boas notícias Vamos lá Velocidade Quero valores Valores Tô conversando Mas pra dar tempo De vocês fazerem Boas notícias De vocês E aí E aí Isso, Sávio Isso mesmo, José Já encontramos a velocidade Então vamos usar o outro π Para calcular a variação de pressão Já que a gente já encontrou aqui a velocidade A gente calcula agora a variação de pressão A gente calcula agora a variação de pressão 356,291 A outra turma estava encontrando 380, alguma coisa 367 É, foi isso aí Isso aí, José, eu acho Professora, nesse caso é Pascal só? É, é importante a gente trabalhar Com Pascal ou então O resultado que a gente encontrar aqui Vai estar em quilopascal também, certo? Certo Tanto faz Se vocês trabalharem com 300 Né? Errou, foi, José Volta aí, então 356 quilo Pascal O pessoal da outra turma Eu tinha encontrado 360, 370 Alguma coisa assim Eu achei que tinha sido Por conta de De aproximação, né? Vamos fazer direto na calculadora Com calma Nunca esquecer aí Das potências, né? Dos elevados Então a gente fez um outro exemplo Em que a gente já tinha O primeiro exemplo, lembre Foi o de reinos Então a gente já usou Um admissional que a gente conhecia Nesse aqui Ele já deu quem eram Esses adimensionais Esses PIS E aí a gente usou Para encontrar semelhança Então para que a água Escoe com semelhança Né? Onde essas variáveis aqui Né? Formaram esses grupos PIS Porque são as importantes Para o estudo desse fenômeno A água deve escoar Uma velocidade De 0,031 metros por segundo Aproximadamente E a variação de pressão Deve ser de 356 aí Pascal Eu acho que é 356 Pascal mesmo Não quilopascal Tá, José? É 356 Pascal Ou 0,356 Pascal E agora a gente vai fazer um exemplo Em que a gente ainda precisa Encontrar os grupos PIS Agora fica bom Agora vai ficar interessante Porque a gente vai ter o problema Vai identificar as variáveis E vai criar os grupos PIS Para encontrar semelhança Entre dois sistemas E já adianto que É esse o objetivo Essa questão ele fala Para predizer o comportamento De protótipos Ao se realizar ensaios E modelos É necessário que haja semelhança Entre eles O aumento da pressão De um líquido Descone Regime permanente Através de uma bomba Centrífuga Depende Do diâmetro Da bomba Da velocidade Angular Do rotor Da vazão E da massa específica E da massa específica Do fluido Que é a variação Que é a variação De pressão Do protótipo E a vazão Do modelo Para que eles sejam semelhantes A gente tem já aqui A função Característica Que ele fala Que a variação Da pressão Depende Do diâmetro Da velocidade Da velocidade Angular Da vazão E da massa específica Temos Uma Duas Três Quatro Cinco variáveis Que são essas Que estão aqui E vamos criar Então os grupos Pi Vamos fazer O passo a passo Do grupo Pi O primeiro passo Já está feito Tem a função Característica Agora a gente vai Precisar Colocar as dimensões Qual é a dimensão Da variação De pressão Que é a de pressão A dimensão Do diâmetro Da velocidade Angular Da vazão E da massa Específica A gente precisa Da dimensão De todas elas Assim Pode ser Passa Antes Vamos lá, anordem, procurem, recordem-se. Vamos trabalhar no sistema MLT, tá? Vamos lá, anordem. Vamos lá, anordem. Diâmetro L, velocidade angular, né? É 1 por tempo, RPM, né? Então, T a menos 1. Vazão, LT a menos 1. Massa específica, ML a menos 3. Temos 5 variáveis e temos quantas dimensões? Perfeito, então a gente vai criar dois grupos PIS. Vamos ter que escolher três bases. Quem que a gente escolhe como base? Quem vocês escolheriam como base dessas cinco? Bases são aquelas que se repetem. Diâmetro, obrigado, André. Com T a velocidade angular. E o Rho, que é a massa específica. Show. Então, a gente tem uma com L, uma com T e uma com M. Vocês me perguntam, professora, eu poderia escolher a vazão com T, no caso? Ou com L, poderia escolher a variação de pressão, né? Ela tem as três aí, poderia. Mas evitem, porque é justamente elas que vocês querem conhecer. Então, evitem que ela apareça nas bases, tá? Porque as bases, elas se repetem em todos os PIS. Então, escolheremos essa base. Tá? E vamos lá, vamos criar o nosso A-dimensional, nosso P1 e nosso P2. A base se repete. Quem não é base... A base vai para a frente de cada grupo. A base vai para a frente de cada grupo. Vamos lá, quer saber quem é A, quem é B e quem é C. Não dá um tempo para vocês fazerem, porque é bem importante, gente. Vocês criem esse bom senso para A. Beleza, José. Eu dei cinco minutinhos aí para cada P. Quando vocês forem encontrando quem é A, quem é B, quem é C, primeiro para o P1. Vai colocando aí no chat para eu saber como é que está o andamento. Vou pegar um copo d'água e volto. Vou pegar um copo d'água e volto. Vou pegar um copo d'água e volto. E vou pegar um�ema e volto. E vou pegar um copo d'água e volto. E aí E aí Já temos valores aqui Menos 2, menos 2 e menos 1 Ó, se a gente separar as variáveis, né? M, L, T E aí a gente soma os expoentes É esse o objetivo, né? Separar as variáveis E somar os expoentes Então a gente vai ter aqui 1 mais C Igual a 0 Então C igual a Menos 1 Aí aqui eu vou ter Menos 2 Menos B Igual a 0 Então aqui vai dar C igual a menos 1 Aqui a gente vai ter B Igual a 0 E aqui a gente vai ter Menos 1 Mais A Menos 3 vezes C Que é menos 1 Vai dar Mais 3 Então A vai dar Menos 2 2 Eu botei 0 Não Eu falei 0 Não, falei menos 2 E coloquei um 0 Eu acho, não foi? Então, menos 1 Menos 2 E menos 2 Então, ó Elevo aqui Tem A, B e C Falei 0 0? Não, vamos ver Menos 2 Menos B Igual a 0 B igual a menos 2 Corrigindo isso daí Então, ó Pra gente provar A prova é bem importante, ó M T elevado a 1 M T elevado a menos 1 1 menos 1 Vai dar 0 T elevado a menos 2 E aqui T elevado a L Aqui é menos 1 Menos 2 Dá menos 3 E L Dá mais 3 Menos 3 Mais 3 Igual a 0 Então, ok Ele é A-dimensional Vamos agora Para o P2 Achem aí no P2 Quem é A Quem é B E quem é C O P2 E quem é B Obrigado. Já trouxe aqui, tá? M. Eu só tenho aqui e aqui, então, C já é igual a zero. P menos 1 menos B igual a zero. Perfeito, meninos. P igual a menos 1. Aqui a gente vai ter 3 mais A menos 3C, mas a gente já sabe que C é zero, igual a zero. Então, A igual a menos 3. É bem tranquilo, José. É isso que eu digo. Aproveitem. Aproveitem esse conteúdo. Ó, aqui eu posso já cortar, né? Então, quando a gente vai fazer o que substitui as dimensões aqui novamente, ó. Então, pra provar L tá 3, L a menos 3 dá zero, menos 1 mais 1 do T igual a zero. Então, esse número também é a dimensional. Por que é importante provar? Porque a gente vai usar esses a-dimensionais aqui, né? Aqui a representação final. Não esqueçam da representação final, né? Onde a gente vai igualar os PIS pra encontrar, né? Óbvio, igualar PIS, os mesmos PIS, pra encontrar a variação de pressão e a vazão. Perguntas, pessoal? Se alguém tem alguma dúvida, perguntem. Não fiquem em dúvida. Adriel, que tá aí caladinho. Noemi, Saulo. José Oliveira também. A da prova ou a da representação, Saldanha? Pronto. A gente encontrou dois PIS, né? Então, o objetivo é sempre colocar um PIS em função do outro. Não importa a ordem. Se é PIS em função de PIS 2. 2 ou PIS 2 em função de PIS 1. Então, observe que eu coloquei aqui, ó. O PIS 1 em função do PIS 2. Na verdade, o PIS 2 é representado assim. O PIS 1 em função do PIS 1 em função do PIS 2. Porque é ele, ó, que a gente vai usar, né? Pra encontrar a variação de pressão, a gente vai igualar o PIS 1. Pra encontrar a variação, a gente vai usar o PIS 2. Quando eu falo usar, é igualar os PIS pra encontrar essa semelhança entre um e outro. Quem é o PIS que tem variação de pressão? Justamente o PIS 1. Então, a gente vai, ó, igualar o do protótipo ao do modelo. Vamos lá. Quero a variação de pressão e a vazão. Vamos começar pela variação de pressão, depois a gente faz a vazão. Muito cuidado com a homogeneidade das unidades. Vamos lá. Obrigado. 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 Mais alguém? Acho que não sei se é isso. Na verdade, 19 mil. Um pouco longe, José. 19.162. Não sei como você trabalhou aqui. quilo pascal nada mais deixa eu ver o diâmetro tinha que estar em metro transformou o diâmetro para metro é quase isso o diâmetro para metro era só essa transformação tinha transformado aqui de diâmetro para metro o que foi trabalhou com 17,5 mesmo assim era para você ter encontrado 19 quilo pascal entendeu e não esse valor ah sim você botou um zero a mais é um zero a mais faz só essa diferença essa pouca diferença e aí e aí e aí Vamos agora para a vazão, né? Então, a vazão, para que a gente encontre a vazão, a gente vai igualar os π2, né? O π2 do protótipo e do modelo. Pronto, José. Vamos agora calcular a vazão. Obrigado. 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 Quase, José, quase. Quase, José, quase. Quase, José, quase. Entendi, Gabriel. Estou 0,0, depois 0,1. A3. Está assim. É isso mesmo. Pascal, não, José. Metros cúbicos por segundo. Vazão. Eita, que eles já estão embolando as unidades e tudo. Tudo bem. Então, a gente fez uma questão que a gente utilizou o número de reinos, tá? Que era um adimensional já conhecido. Depois fizemos uma questão onde os adimensionais já estavam dados na questão. E aí? E agora, por último, a gente fez uma questão onde precisávamos encontrar quem eram esses adimensionais para esse fenômeno, que era a análise da variação da pressão em uma bomba, para aí sim encontrar a variação de pressão e a vazão de um protótipo, que tem que ser semelhante ao outro. E aí, depois que a gente encontra os pis, que a gente já fez, a gente vai aplicar a condição de semelhança. Onde, para que esse protótipo, que tem que ser semelhante ao modelo, ele tem que operar a uma pressão de 19 quilo pascal e o modelo, no modelo, o fluido tem que escoar a uma vazão de 7,29 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Deu para compreender agora a aplicação dos adimensionais no estudo de semelhança? Foi o André, no início, que fez a pressão, na primeira questão, que tem ficado mais ou menos, mas agora já deu para entender melhor? Não deixem de fazer a lista, tem uma lista lá bem completa de adimensionais. E qual parte, Noemi? Me explique aí, para a gente reforçar. A criação dos pis, a gente tem que seguir aqueles nove passos. E depois, para aplicar no estudo de semelhança, você vai escolher o pi que tem aquela variável que você quer conhecer semelhante um ao outro. Estudar, Noemi, estudar. Precisa estudar, exercitar, não errar cálculo. O cálculo ainda é bem simples, é mais e menos. Nossos próximos assuntos são um pouco mais complexos, então aproveita esse assunto, que é um assunto simples, para não errar ainda matemática simples. É muita coisa, é mecânica dos fluidos. Deixa eu passar para vocês a lista de presentes.